Oi, bora pra mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje vou fazendo a minha rotina da manhã, tá? Espero muito que vocês gostem, se vocês gostam de vídeos assim, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Bom, já comecei lavando meu rosto com sabonete líquido, né, da rosa mosqueta, passo assim na mão e vou esfregando no rosto, fazendo movimentos circulares em todo o rosto. Feito isso, eu lavei e já vim secando meu rosto, depois vim tomar meu café da manhã que eu tava cheia de fome, vou comer um pãozinho de sal, sei que não é muito saudável, mas é o que teve, tá? Vou passar uma manteiguinha que eu gosto, vou também tomar o iogurte, né, de morango ou iogurte, sei lá como fala. Depois eu gosto de sentar e fazer minhas anotações, né, de temas de vídeo, ideias, gosto também de estar olhando meu canal, né, vendo como é que tá o andamento, como tá indo. Vejo também o último vídeo, né, como foi, as análises, os comentários. Também sento pra praticar minha ideia da atração, né, não sei se vocês conhecem, mas faz um tempo que eu pratico e vem dando muito certo comigo. E se vocês quiserem, eu faço até um vídeo aqui no canal, depois venho tomando meu banho, escovando meu dente, né, que é muito importante também. Depois disso, resolvi dar uma geral, uma faxina aqui no quarto, que dá pra ver que tava o caos do caos. Já começo tirando tudo que tá em cima da cama, venho tirando lençol também, né, pra tá colocando um limpinho. Já venho colocando, né, só o limpinho na cama, né, que tem que tá trocando sempre, né, gente. E aí eu venho colocando ele assim, vou colocando pelas beiradas e depois puxo pro outro lado, arrasto um pouquinho o colchão, né, porque eu não consigo xingar lá na ponta. Coloco essas capas de almofada também, que eu também tenho que comprar mais, porque eu só tenho duas, mas eu não tô achando desse modelinho, eu vou tá procurando pra eu tá comprando também. Venho colocando também a capa na almofada maior, né. E aí Dobrando já o lençol, né, que não pode faltar o hidredom. Vou dobrando assim, ponta por ponta, né, pra juntar tudo. Cama arrumada, já venho organizando a minha mesinha ali, tirando os cadernos, organizando, guardando essas plantinhas que souberam da decoração, né. Vou vim limpando toda essa parte também, que fica enchendo de poeira e é sempre bom tá limpando. Vim limpando com pano úmido de água mesmo, só pra tirar a poeira. Tirando tudo da mesinha também, o notebook, as coisas pra passar ali. Que fica também com uma poeiraça horrível, e como eu sou alérgica, eu não posso tá deixando muito ficar acumulando. Já venho agarrando o chão, né, tirando toda a poeira. Já venho passando esse limpa-vidro, né, no espelho, com paninho, né, fazendo movimentos circulares. Terminei o quarto, ficou assim, organizei a cama, troquei o lençol, coloquei aqui, limpei o chão, limpei o espelho também, né. E tô assim, minha faxina. Faxina feita, aproveitei pra deitar um pouquinho, assistir um filmezinho antes de eu almoçar também. Coloquei outro filme pra assistir, né, já tô aqui almoçando, já sou meio-dia. O papai, né, que eu mereço, e ver um filmezinho, que hoje é minha folga do trabalho, por conta de ser feriado, então eu tô aproveitando muito. Depois do almoço, eu resolvi fazer um bolinho, né, pra comer tarte, a laranja mesmo, bem simples. Leva dois ovos, leite, já tô quebrando aí também, pra tá colocando e começando a fazer. Venho colocando a massa do bolo já, né, pré-pronta, quase. Vou misturar agora todos os ingredientes. Vou colocar pra bem, pra bater na batedeira, pro bolo ficar bem fofinho, já tá aí batendo um baixinho, uns minutinhos. Agora venho passando manteiga na forma, né, pra não tá grudando, um pouquinho de farinha de trigo também. Depois de até ter colocado a manteiga e a farinha de trigo na forma, venho colocando a massa, né, pra tá levando pro forno agora. Colocando no forno, vou deixar uns 40 minutos e vou ir olhando. E o bolo ficou assim, ó, simplesinho, mas muito fofinho e gostoso. E o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de rotina da manhã pra rotina da tarde. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, que ajuda super o canal. Se inscrever aqui também e ativar a sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, tá bom? É isso, um beijo e até a próxima. Tchau.